Olá! O Banco Central fez grandes avanços nos últimos anos. Hoje convivemos com a taxa de juros mais baixa da história, com uma inflação dentro da meta e ancorada. Mas é muito importante falar também da agenda micro. Nessa parte micro, o Banco Central avançou bastante em duas dimensões. Na dimensão meios de pagamento e na dimensão de custo de crédito. Nós agora queremos levar a agenda BC+, para uma nova dimensão. Essa nossa nova agenda se chama BC Hashtag. Para avançar nessa nova agenda, é essencial o uso de tecnologia. Mas o que queremos obter? Qual é o objetivo? O objetivo é o que nós chamamos da democratização do sistema financeiro. Como vamos fazer a democratização do sistema financeiro? Através da tecnologia e da inovação, queremos inserir novas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão inclusão, que significa incluir novos agentes no sistema financeiro, através de várias medidas que vão ser tomadas. A segunda dimensão é a dimensão competitividade, que basicamente ataca o problema de precificação, ou seja, queremos ter preços competitivos em todos os instrumentos do mercado. A terceira dimensão é a dimensão da transparência, ou seja, dar transparência a todo o processo em volta do mercado financeiro. E, finalmente, é muito importante falar de educação financeira, porque a educação financeira é chave para o sistema financeiro futuro que queremos criar. Devido a toda essa inovação tecnológica, o sistema financeiro no futuro vai sofrer grandes mudanças. O sistema financeiro do futuro vem aí, e o desenho começa agora. Obrigado.